Então estamos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde acompanhamos agora a chegada dos restos mortais do ex-presidente José Eduardo Santos, que chegou agora neste avião da nossa companhia de bandeira TAG. Recebemos hoje a informação de que os restos mortais do ex-presidente José Eduardo Santos chegariam a Angola, a informação foi oficial vinda exatamente do governo angolano e nós fomos acompanhando então durante o dia, a altura em que este momento chegaria. Um momento esperado por muitos, sendo que esta chegada dos restos mortais do ex-presidente José Eduardo Santos envolveu muitas controvérsias, tendo membros da sua família, como os seus filhos mais velhos, que não concordavam que o corpo viesse a esta altura para Luanda. Neste momento há uma delegação do governo angolano que acompanha aqui no terreno esta chegada em território nacional do ex-presidente José Eduardo Santos, vemos no terreno a nossa ministra da Saúde, a doutora Silvia Lutucuta, vemos também a ministra de Estado para o setor social, a doutora Carolina Serqueira, dentro de todos os quadros do executivo angolano que acompanham portanto este momento oficial em que os restos mortais do ex-presidente José Eduardo Santos chega a Angola. A esta altura é desconhecido quais serão os próximos passos, não há ainda uma data exata. A ex-primeira-dama da República, a doutora Ana Paula dos Santos, a descer deste avião e depois surgem os demais membros da família. Conseguimos também ver filhos do ex-presidente José Eduardo Santos a descerem deste avião que trouxe portanto a família, a família do ex-presidente. José Eduardo Santos, vemos algumas crianças, vemos por exemplo o filho Danilo dos Santos, vemos também a filha Josiane dos Santos e a que trazem portanto distintos pertences dentre as quais uma fotografia do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Vemos a família a sair agora da pista do aeroporto do Porto de Fevereiro onde se mantêm ainda altos representantes do Estado angolano. Como dissemos, está também aqui o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, bem como o Ministro da Casa de Segurança do Presidente da República. Voz da América no aeroporto internacional 4 de Fevereiro em Luanda, apoiando da chegada dos restos mortais do antigo presidente José Eduardo dos Santos.